Mas aí eu não vou ter brilho, é pra pôr brilho tudo nisso. Olha, meu filho, pega tijolo. Ah, é um pedaço de tijolo, joga. Não tem pedaço de tijolo. Pedra, vai lá na estrada e capa pedra. Gente, ali tem pedra da estrada ali, ó. É, ué. Isso aqui, eu era doido? Não, sou até hoje. Eu acho lindo, bonitinho. Ai, eu vou jogar fora agora, mas eu era doido. Sou até hoje também, mas só que tipo assim. Eu sou até hoje. Não, mas é porque vira, sabe? Eu acho tão bonito. Tipo, se você mandar eu arrumar esse pneu, eu vou arranquecer tudo e eu vou arrumar a porta. Pra arrumar, ué. Aqui, vai lá na bela do sábado e pega a pedra. É, mas só tirar daí pra você plantar o que você quiser, entendeu? Só pra arrumar pra mim, tá? Pra plantar o que eu quiser, vocês me ajudam. Vai lá pegar a pedra, gente. Põe aí. Não muda essa pedra, não é possível. Gente, vocês estão na roça, não é vergonha não. Não, não é vergonha não, mãe. Preguiça mesmo. Eu não aguento também igual o seu. Ai, gente, vocês não aguentam pegar uma pedra de duzentos dólares? Pega a terra pra pôr aqui no pneu, a gente vai pegar a terra. Não tem terra. Vocês estão aí com preguiça. Sem terra. Ai, cadê a terra pra vocês, cozinha? E fez? Ô, Arlan, tava pagando três reais pra não ver terra. Três reais não paga nem o pão. Nós já tá fazendo curso. Só de ter o diploma de jardinagem já vale muito. Quem sabe algum dia não é uma cidade grande. Aqui, eles tão fazendo na fazenda. Fiquei muito bravo com o Leonardo. Tá plantando e fazendo. Mas você cobrava com o que? Por que ele me chamou? Eu tô toda alegre. Quem falou? Ele nunca sabe. Ele nunca sabe. A mulher foi oferecer, meu filho. Não foi? Eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha oferecido também. Pode até ganhar um dinheirão lá. Mas ninguém sabe de nada. Você tem que olhar na prefeitura e falar. Ô, Celso. Você quer que eu faça uma plantação no seu jardim? Não, minha filha. É uma fazenda. Mas é assim que funciona. Assim, ou pulando. Vou mais. Vou buscar as pedras, porque eu sei que é meio inconveniente. Não pode misturar a pedra? Não. Vou lá. Deixa a... Quer que ser? Eu não sei o que eu sou. É. Deixa a chefe. Que ela é a chefe. Ela quer mandar pedra aqui, gente. Eu tô pegando o boi ainda. Eu tô... Eu tô... Administrando? Não. Já tô administrando lá. Preciso de tanto, não é isso. Não, eu não tô nem pagando ela. A mãe... A mãe não é que não é fácil. Nós vamos lá na live. A mãe já começou a dar. A mãe já começou a falar. O que que você me encarguei lá? A mãe é boa. A mãe é boa. A mãe é boa. A mãe é boa. A mãe acha que as pessoas não podem viver em paz, hein? A mãe tá negociando lá é... A questão das vendas, né? Tinha que pôr uma terra boa, hein? A minha terra boa, né? A minha terra boa, né? A minha terra pior que essa? Tem duas... Tem... Tem... Ó, Lodge, obrigada pela teto Você pegou tanto? O que você está fazendo, sua mãe, para mim? De nada Eu só estou fazendo por interesse Não pense que eu faço uma coisa de graça Para os outros Eu não faço, não Os Wernus, os Cactus Se você é o Wernus, nem Cactus Vamos, diferente Uma diferente que eu não tenho Não Vai, 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 vai tirar daqui? Vai Eu prantei agora Então tira essa Mas eu é Eu acho que eu não vou querer mexer, não Mandava entrar com o cardê Para nós varnacionar ainda O cardê vai atrapalhar, não O dinheiro atrapalhar Nossa vida Eu não consegui receber nem minha Bolsa de Família Nem meu auxílio Você não põe lá no... Não, o meu não resolve não Ok Eu tenho que esperar se eles liberam Tem que conseguir Eu não vou mexer isso, né? Eu misturo Não, eu já misturei Eu vou pôr essa daqui Porque isso tem que ficar lindo só uma, né? Mas... Põe pequenininho Esse aí é maior, né? Melhor pro... Não, é melhor pro que não é bom, né? Não, amor Não, esse tem nem maior que o outro Não, não Não, é só o de lá que é grande Nós só somos auxiliares É, Vágeno Mas pode aí, Vágeno Então põe nada aqui Aqui tá mais bonita, não? Ah, não sei Tá tão lindo Que eu tenho dó de tirar Mas vai ficar mais lindo ainda Por que eu esqueci de ficar mais bonita? Olha esse lindo O sol, o sol é... O sol é tudo demais Só colocar, vai ser minha É melhor no chão Tá quente no meu telefone daqui